Galera, o vídeo de hoje está muito legal. Agora vai começar com a parte da diversão de hoje, Daniel. Fute sabão. Fute sabão. Agora o Daniel vai tentar dar um show. Vamos lá, Daniel? Bora. Então vamos embora. Daniel e Manu. Vai, Daniel. Olha lá, galera. É escorrega. É, para fazer um golaço. Vai, Manu, escorrega. Vai, Manu, escorrega. Calma, calma. Fica rindo. Fica rindo da escuridão. Parou, parou, parou. Parou. Vai, de novo. Vai. Vai, Manu, vai. Vai, Daniel. Está um a um. Vai, de bicicleta. Vai. Gol. 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 Gol de bicicleta. E, Manu, calma de madura. Vai, está um. Defensado. 3 a 1 3 a 1 3 a 1 vai de vôlei vai que isso Laura ae Manu caiu ai Daniel golaço do Arthur vai Manu vai Daniel ui defesaça Arthur agora tudo vai depois sai daí eu vou pegar eu vou chutar normal sai daí sai daí sai daí caraca Arthur bota o pé na forma vai chutar coco rapaz vai chutar coco galera e aí Daniel tá gostando sim vai galera 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 faz alto que isso defesaça que isso Laura fica aí Daniel fica aí que agora é o Arthur vai Arthur ó cuidado tem que esperar calma Daniel Daniel que isso Manu Daniel espera pra não ter ninguém perto vai lá Arthur agarra lá que eu vou filmar daqui vai Daniel agarra lá vai 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 Daniel espera agora agora vai agora vai vai galera vai aí Manu Manu vem Manu Manu corre com o récord vai 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 Arthur vai vai Arthur vai Arthur caraca defesaça do Arthur eita vai pode na trave galera galera e o topo o 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 Galera, então fica com um abraçando o bichão e o Ronaldo, vai, eu tô chegando correndo, eu vou fazer, suco! O que é isso? O que é isso? Manu, você tá toda molhada, Manu! Você tá toda molhada, Manu! Tá cheio de sabão no seu cabelo! O que é isso, Manu? Levanta! Cuidado! Não, não pode tirar não, tem que ficar com a roupa! Não pode não, vai Manu! Vai, Daniel! Vai, Manu! Vai, Daniel! Vai, Daniel! Bolaço! Bolaço! Bolaço, Daniel! Olha mais que bom! Ela tá brincando! Vai, Manu! Tá gostando, Manu? É, tá divertido! Vai, Daniel! Ai, Daniel! Faz um bolaço de bicicleta! Eu vou meter de boleio! Vou de bicicleta sem bola! Vai, vou tirar foto na bicicleta! Vai! Vai! Bicicleta! Bicicleta! Vai! Bicicleta! Vai, agora! Boleio! Vai! Bicicleta, cara! Boa! 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 Defesaça! Joga a bola pra mim! Joga aqui! Vai, joga! Cuidado! Vai, Arthur! Golaço, Arthur! Vai! Uuuu! Pra fora! Eu não sei mais agora! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! Vai, Manu! A Manu levou o maior tombão, gente! Vai! Que bom! Que bom! É, tá muito boiado! Pula, isso! Pessoal, não pula perto um do outro! Tá, pessoal? Vai, Daniel! Olha, defesa! Uau, que defesaça! Vai, Manu! Olha a defesa Olha a defesa Olha a defesa Olha Daniel Eita Ó, agora a corrida Quando eu vou contar até três Manu, chega pro canto Eu tô correndo Laura, Arthur e Daniel Vai correr com eles então Vai lá do lado deles Vai lá Quando eu falar, já Quem chegar dentro do gol primeiro, vence Já É, Daniel Vai, agora é Manu Vai Manu Vai Manu Vai Manu Vai Manu, entra no gol Aê Manu Manu ganhou Vai, de novo Deixa ela Daniel Vai, calma Fica lá Daniel Espera Vai de novo Vai Daniel Calma, vai Daniel, Daniel Vai logo Vai lá, vai Vai Dentro do gol, Daniel Dentro do gol Espera, vai pro meio Manu, chega pro canto Vai segurando Vai pro meio Já Ai, tudo tudo na fora Caralho, agora Vai se lavar agora Caralho, já que tá me ouvindo do lado de casa Caralho, vocês empataram Foi todo mundo Vocês estão todos sujos, galera A gente caiu A gente caiu A gente caiu do outro lado E aí, Daniel A gente já gravou isso no YouTube Vou, vou postar Por aqui, já tem que parar Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Vem seu like, assistam no canal Tchau, galera Tchau, galera Que isso Gol Aê, caramba Foi todo mundo lá fora Caraca Vem todo mundo parar aqui fora Bolaço 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 de bicicleta Ê, Manu Cláudio Manu Daniel foi comemorar Caído Bolaço 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 Bolaço